Neste vídeo vamos então desenvolver uma das últimas activities que vamos ter, que é a activity das estatísticas, onde nós vamos poder então ver quais são as vendas que foram feitas e vamos eventualmente brincar aqui um pouco com a base de dados, nomeadamente saber quantas compras é que fez determinado cliente ou quantas vezes foi vendido um determinado produto. No vídeo anterior então praticamente demos por concluída a execução aqui da atividade das vendas, tivemos a adicionar aqui uma funcionalidade que permite ver aqui o total e a gravação está feita e portanto quando clicamos em gravar automaticamente grava os dados do cliente, do produto e a quantidade. Ora, o que nós vamos aqui tentar fazer neste vídeo, ou pelo menos iniciar, é que quando clicamos aqui na estatística vai abrir então uma nova activity que vai mostrar a lista toda das compras. Por defeito esta será a primeira funcionalidade, mas nós vamos colocar aqui um layout que vai permitir ter ali um espaço para nós definirmos alguns filtros, digamos assim. Ora, então o que eu vou fazer aqui em primeiro lugar é remover novamente aqui a minha aplicação, devemos fazer isto com alguma frequência porque sempre que estivermos a testar ele vai fazer um deployment de uma nova instância desta aplicação e por vezes acontecem erros como já tivemos a ocasião de verificar durante esta série de vídeos. Vamos então criar aqui o nosso layout, mas o nosso layout vai ter uma funcionalidade especial, porque vamos aproveitar os conhecimentos adquiridos muito no início desta série de vídeos para criarmos o nosso próprio layout ou a nossa própria lista, uma lista customizada. Isto é uma lista que vai buscar informações relacionadas com as vendas. Neste caso nós vamos ter uma lista que vai ter o produto, ou melhor, o cliente, o produto e eventualmente a quantidade e o preço final. Vamos verificar de que forma é que nós vamos fazer isso, ok? Aqui a ideia, obviamente, deste teste final não é propriamente estarmos aqui a fazer um produto com altíssima qualidade. Não, muito longe disso, ok? Estamos apenas aqui a testar e a brincar um pouco com esta plataforma para depois quem quiser avançar de uma forma mais aprofundada nestes conhecimentos o possa fazer com as bases que aqui pode aprender nesta lista de vídeos. Vamos então aqui ao nosso layout e o que nós vamos fazer é o seguinte, vamos começar por criar a nossa lista personalizada. Então para isso vamos clicar com o botão direito do rato, vamos fazer Add, New Item e vamos selecionar aqui um Android Layout. E para não colidirmos aqui com este Layout Clientes, Layout Menu, Layout Produtos, etc. Vamos colocar aqui Lista e depois vamos lhe chamar aqui Lista Vendas, ok? Esta Lista Vendas vai ser um Layout especial, porquê? Porque aquilo que nós vamos desenhar aqui, ops, agora ficou aqui extremamente grande, vamos aqui organizar isto, como é que é? Vamos aqui colocar aqui menos, ok, certo, ok, vamos aqui clicar e ele aumenta, aqui fica aqui do tamanho, ok. Vamos então verificar o seguinte, eu vou criar aqui o Layout de cada linha da minha lista personalizada, ok? Então para isso o que eu vou colocar aqui é o seguinte, vamos aqui às TextBox, neste caso às Text, que eu chamo TextBox, mas não são TextBox, são as TextViews. E neste caso eu vou colocar aqui, para não ficarmos com linhas muito grandes, vou colocar aqui Medium, ok? Eventualmente o Medium será o Ideal ou até o Small, vamos colocar o Small. Vamos colocar aqui Small e esta aqui vai se chamar, vamos colocar aqui um ID, vai se chamar, Agora, vamos colocar aqui Lista, Nome Cliente, ok? Este vai ser o nome do nosso cliente. Vamos alterar aqui a cor do texto para qualquer coisa um bocadinho mais clara. Então vamos colocar aqui FF, 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 8 Fs para ficar um bocadinho mais claro. Então neste caso aqui vamos ter o nome do cliente, ok? Por baixo do nome do cliente nós vamos colocar o nome do produto. Nós poderíamos estar a fazer aqui com um layout diferente, ok? Mas eu vou colocar aqui o seguinte, vamos eventualmente tentar fazer aqui uma coisa bonita, que é colocar aqui dentro um layout diferente, que é um layout com uma organização horizontal, ok? Quero dizer que vamos poder largar aqui objetos para aqui dentro, aqui para dentro. Então neste caso aqui o nome do cliente eu posso até colocar um bocadinho maior. E então vou aqui aproveitar o Android Attribute, ele colocou ali Small e eu vou alterar para Medium. Ok? E vai ficar aqui ligeiramente maior. Vamos agora copiar, vamos selecionar este layout e vamos colar lá dentro. Vamos fazer aqui um paste, ok? Como podem verificar aqui vamos ter uma text view com wrap content na largura. Porquê? Porque este layout vai permitir ter aqui mais valores dentro, ok? Então o que nós vamos colocar aqui é basicamente o seguinte, vamos colocar aqui um ID do nome de produto, lista, nome, produto. Ok? Não é fácil com um ambiente de desenvolvimento tão curto, neste caso estou com uma resolução de 1270 por 720, e normalmente utilizo o monitor de 24 polegadas, o que dá uma resolução de 1900, ou melhor, eu estava com 1270, neste caso é o 1270 por 720, é diferente de 1980 por, ou 1900 e qualquer coisa, enfim, 1080, neste caso 1920 por 1080, assim é que é correto. E com esta resolução nós temos aqui muito menos espaço e por conseguindo temos aqui estas dificuldades. Então aqui temos lista nome, produto, neste caso o produto que foi vendido, ok? Obviamente que vamos colocar aqui small para ficar mais pequenino, vamos retirar daqui, vamos colocar aqui uma cor diferente, vamos colocar aqui um amarelo, então para isso vamos retirar daqui estes últimos dois valores, vamos colocar 00 e vai ficar amarelo. Ok? Para nós termos aqui uma distinção mais interessante. Aqui vamos colocar small, appearance small, ele vai ficar pequenino, neste caso aqui, não é nome do cliente, mas sim vamos colocar produto. À frente do produto, o que é que nós vamos querer que apareça? Que apareça o seu preço por unidade, eventualmente a quantidade, etc. Então vamos fazer o seguinte, vamos, aqui temos a lista nome, produto, vamos lhe dar aqui um tamanho, que vai ser 150 dps, ok? Eventualmente penso que será suficiente para ter o texto todo, ou ligeiramente um bocadinho maior, talvez 200 dps, ok? Vamos colocar 200 dps. O que vamos fazer agora aqui é colocar à frente outros dois, neste caso copy, vamos colocar aqui paste. Obviamente que aqui vamos ter um tamanho muito maior, vamos diminuir este tamanho aqui, eventualmente para 100, vamos verificar, ok? 100, aqui se calhar vamos reduzir um bocadinho mais, vamos colocar aqui 90, ok? E vamos colocar aqui copy e à frente outro paste. Ora, o que é que isto vai significar? Temos aqui uma espécie de tabela, neste caso. O que eu vou utilizar aqui é para apresentar o produto, aqui vou para apresentar o preço por unidade, e aqui, ou melhor, o preço e outra informação qualquer, portanto o preço vezes a quantidade, e aqui vou colocar o total, ok? Então vamos colocar aqui num id, ora, lista não produto, não, lista preço, quantidade, ok? E aqui vamos ter lista total, ok? Então vamos colocar aqui o total, para sabermos que é este o espaço que vai apresentar então o total daquela venda, vamos colocar aqui nos produtos o preço quantidade, ok? Como podem reparar aqui, ele baixou, mas vamos então diminuir aqui só. Só para termos uma visão diferente, vamos colocar aqui valores, neste caso preço quantidade, obviamente que aqui o preço serão sempre dois dígitos, a quantidade serão também no máximo dois dígitos, e portanto estamos aqui perfeitamente à vontade. Temos então aqui estes elementos, aqui neste linear layout, eu vou colocá-lo aqui com uma altura de match wrap content, ok? Vamos colocar aqui wrap content, e portanto temos aqui, esta será a nossa linha, este layout que aqui está, será a nossa linha, este layout que aqui está, será a linha de cada uma das nossas, da nossa lista, das entradas da nossa lista. Vamos então gravar esta lista, e muito rapidamente eu vou criar o outro layout que vai conter aquela lista também, ok? Então aqui o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui o layout, add new item, vamos a este chamar-lhe layout e estatística, ok? Vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar aqui em cima um layout vertical, ou depois horizontal, vamos ver ainda, depois não haverá qualquer problema, este layout vai servir para ter uns botões, umas opções, enfim, qualquer coisa que nós queiramos lá colocar, vários botões para ver lista por produtos, etc, etc. Vamos depois fazer aqui uma outra brincadeira, vamos colocar apenas um botão para lhe dar alguma substância, aqui, ok? Vamos ter aqui então um botão apenas para verificarmos que ali há um espaço, e agora vamos adicionar aqui uma list view, que vai ser uma list view personalizada, vai ser a nossa list view. Ela está aqui, neste caso esta list view vamos lhe chamar lista vendas, ok? Nós já temos ali uma lista vendas ali, se calhar vamos criar aqui um problema, então vamos lhe chamar lista, vamos deixar lista vendas, ok? E depois vamos verificar então. Neste caso aqui vamos se calhar alterar aqui esta lista vendas para LST vendas, ok? Mais fácil assim, vamos verificar o que é que aconteceu aqui, para ver se está tudo correto, vamos aqui ao source, ok? Temos aqui tudo correto, não há qualquer problema, o fecheiro está bem renomeado, e por conseguinte, temos aqui já material para podermos começar a desenvolver então a nossa atividade das estatísticas. Ora, a primeira circunstância que nós vamos fazer aqui para preparar já a apresentação das estatísticas é criarmos uma classe relacionada com as vendas. E neste caso vamos utilizar apenas as únicas informações que nos interessam das vendas, que são, como mais concretamente, public class cl vendas. Cada venda tem, então, um nome de cliente, string nome cliente, tem também um produto, public, string nome produto, get set, vamos aqui, faltamos aqui um sinal, ok? Tem depois o preço do produto, vamos colocar cá também, tem a quantidade do produto, vamos também colocar, e tem o preço total. public, int, preço produto, get set, vamos aqui copiar e colar 3 vezes. Neste caso temos aqui a quantidade, e temos aqui o preço total. Ok? Esta é a classe das vendas, ela que vai definir os elementos que vão aparecer na nossa list view personalizada. Então vamos aqui fechar, e o que nós vamos agora fazer aqui, então, é o seguinte, vamos ter que criar uma outra classe, que é uma classe baseada no ArrayAdapter, ok? Neste caso vamos criar um ArrayAdapter do tipo cl vendas. Então o que nós vamos fazer é, aqui nas vendas, vamos clicar com o botão direito do rato, fazer add, new item, e o que nós vamos criar aqui, ok, vamos aqui fazer se calhar uma coisa diferente, eu ia procurar aqui um adaptador, mas não vamos fazê-lo de outra forma, mas vamos criar aqui uma classe diretamente, ok? Então vamos fazer aqui add class, e nesta classe nós vamos lhe chamar adaptador, ou por exemplo, ADP vendas. Este será o adaptador que vai ser, vai conter a funcionalidade necessária, para que eu possa preencher toda a minha lista personalizada. Então esta classe, ADP sócios, em primeiro lugar, o que é que ela vai fazer? Vai derivar da classe baseAdapter, e vai ser tipificada, porquê? Porque é do tipo cl vendas, ok? Este é o primeiro item que é importante realçar. Temos aqui este erro, se bem se recordam nos vídeos iniciais, este erro deve-se ao facto de nós não termos ainda definido, estes métodos que aqui estão, ok? Vamos dizer a ele para criar estes métodos, ok? Vamos implementar esta classe toda, ele vai criar aqui estes métodos todos, e eu vou agora colocar o código em cada um deles. Neste caso, em primeiro lugar, vou colocar o meu fantástico separador, para nós nos entendermos melhor aqui, ok? Depois vou limpar esta classe toda, e estes quatro métodos que ela aqui tem. Vamos limpar isto, para não termos aqui informação, e vamos escrever em cada um destes métodos tudo aquilo que é necessário para que este adaptador personalizado fique a funcionar. Ora, vamos começar então, aqui, neste caso, vamos começar aqui pelo CL Vendas, pelo CL Vendas, que é o construtor desta classe. eu vou fazer o seguinte, vamos aqui procurar o seguinte, vamos aqui criar um método, eu não sei se ele estará aqui, mas eu penso que não, vamos colocar aqui Public, adaptador Vendas, vamos definir um contexto, o contexto, o contexto, que vamos chamar aqui de contexto, e depois a lista de valores que nós vamos ter aqui, a ser tratado dentro desta lista. Portanto, nós vamos ter, em determinada altura, uma lista tipificada de CL Vendas, ok? Que é igual àquilo que ali se está. Portanto, são estes os dois valores que nós vamos passar para o interior do construtor desta classe. Vamos aqui colocar o nosso comentário, o que nós vamos colocar aqui, na base, é o seguinte, vamos ter aqui dois elementos, neste caso, a coleção, ok, a coleção de valores, que vai ser List, CL Vendas, e vamos lhe chamar Vendas, ok? E vamos ter o contexto, neste caso, o contexto que nós temos aqui, ou que vamos passar para aqui, neste caso, vai ser Private, até podemos colocar também, privada, aqui, esta lista de cima, Private, depois Private, Context, Context. O que nós vamos fazer aqui no construtor é simplesmente definir estes dois itens que aqui estão. E eles são passados aqui, através destes parâmetros, portanto, nós vamos fazer assim, desse ponto Vendas, é igual, e aqui esquecemos de colocar, vamos colocar assim, não há qualquer problema, Vendas, ok? E depois o contexto, this, ponto, Contexto, é igual a Contexto. Significa, então, que estamos no interior deste construtor a passar estes dois parâmetros para o interior da nossa coleção, ok? Aqui ainda continuamos a ter este erro, porque estes métodos retornam alguns valores. vamos avançar aqui, neste caso, este método aqui é muito simples, vamos fazer simplesmente Get, e o que ele vai devolver é a posição que ali está, neste caso, Return, Position, ok? vai simplesmente fazer isto. Depois temos aqui o Count, neste caso, o Count também vai ser muito simples, é Get, ele vai devolver a quantidade de itens que tem a nossa lista, ok? Neste caso aqui temos o Position a dar um erro, porquê? O que é que falta aqui? Ok, 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 aqui, ah, ok, aqui temos, tem que ser o Vendas, Position, ele vai retornar, vai devolver o item que está selecionado da coleção das vendas e não apenas a posição. Aqui sim é que ele vai devolver a posição, será aqui em baixo, ok, nós depois já vamos desenvolver esse item aí, o que nós vamos colocar agora aqui é simplesmente Get, ou neste caso Return Vendas.count a quantidade de elementos que existem dentro das vendas. Aqui no Get Item ID o que nós vamos colocar é devolver a posição, Return Position e agora aqui é que vamos ter então a implementação mais completa. Então o que nós vamos fazer aqui é implementar a visualização da, neste caso, da linha, ok. Então o que nós vamos ter aqui é o seguinte, vamos colocar aqui uma View, View, que vamos chamar linha, isto é, cada uma das linhas da nossa coleção, ok, da nossa ListView, e vai ser igual a, aqui a ConvertView, ok. ConvertView. Depois em seguida vamos aqui fazer aquela questão do Layout Inflator, que eu não expliquei em muita profundidade, também não é importante, se quiserem podem copiar, porque é assim que vai funcionar em todas as circunstâncias, se a linha for igual a NULL, o que nós vamos fazer aqui é um Inflator, neste caso, linha, é igual a Layout Inflator Inflator .from e agora vamos colocar aqui o nosso Contexto, que é a nossa View, ok, ou o nosso, neste caso aqui o Contexto, que é o nosso Context, perdão, depois vamos colocar aqui .inflate e o que é que nós vamos buscar? A nossa lista, neste caso, o nosso Layout, que aqui está, ok, e por isso vamos buscar aqui esta LST Vendas, então vamos colocar aqui Inflate Resource, o melhor Resources, ou Resource com letra maiúscula, Resource.Layout, porque é isto que nós queremos ir buscar, Layout.LST, ok, .LST Vendas, ok, depois vamos colocar NULL e False, nos outros parâmetros, ora, esta informação aqui vai então permitir preencher cada uma das linhas da nossa, da nossa List View, ok, vamos ainda acrescentar então aqui, como é que ela vai ser preenchida, quais são os widgets que nós lá temos, etc, ora, nós temos só Text Views, temos a Text View, e agora vamos ter que reportar novamente aqui à lista de vendas, para saber quais são os elementos que lá temos, então temos aqui, lista Nome Cliente, lista Nome Produto, lista Preço e Quantidade, e lista Total, então, lista Nome Cliente, lista Nome Produto, vamos então verificar isso, vamos aqui, lista Nome, ou melhor, vamos colocar assim, Nome Cliente, é igual a Find View, View by ID, ok, não existe aqui, vamos ter que colocar aqui, o acesso, neste caso, temos aqui Views, temos o Widget, está tudo correto, ok, temos aqui o Content, vamos ver aqui o que é que está a faltar, ok, temos aqui a nossa View, que, poderia ser utilizada, exatamente, é isso que nós vamos utilizar a View, porque é a View que vai determinar, aquilo que nós vamos buscar em termos de Widget, neste caso, ponto lista, ponto, ou linha, ponto, Find View by ID, Text View, e agora vamos colocar aqui, resource, ponto, ID, ponto, e agora vamos colocar Lista, e por isso é que eu dei o nome Lista, para nós termos a possibilidade de irmos buscar os dados que queremos, então, Lista, Nome Cliente, ok, e agora vamos simplesmente copiar e colar isto, quatro vezes, porque são quatro elementos que nós aqui temos por cada linha, um, dois, três, quatro, ok, então vamos ter aqui o nome de Cliente, agora vamos ter aqui o nome de Produto, e é a Lista, Nome Produto, depois vamos ter aqui, ok, temos aqui Lista, Nome Produto, temos Lista, Preço, Quantidade, e Lista Total, então vamos ter aqui já Lista, Preço, Quantidade, e Lista Total, ok, vamos então colocar aqui Preço, Quantidade, e aqui vamos colocar o Total, temos os nossos Widgets, finalmente vamos definir quais são os itens que vão aparecer em cada widget, ok, então, neste caso, vamos colocar aqui no nome Cliente, vai ser igual a Vendas, de Position, Ponto, Nome Cliente, Neste caso, obviamente que estamos aqui, Ponto Text, portanto, este widget que aqui está, vai conter os dados do cliente, depois, o nome Produto, Ponto Text, vai conter os dados de Vendas, Position, Ponto, Nome Produto, Finalmente, vamos ter aqui também o Preço, Quantidade, e o Preço, Quantidade vai ter um aspecto muito interessante, que é o seguinte, qual vai ser o seu texto, vai ser igual a Vendas, Position, Ponto, e agora reparem, temos aqui o preço do produto, e temos a quantidade, Ora, nós vamos colocar aqui a quantidade em primeiro lugar, ou então o preço do produto vezes a quantidade, ou a quantidade vezes o preço do produto, vamos colocar preço do produto, mais, vamos colocar aqui o sinal vezes, e agora vamos colocar aqui a quantidade, mais Vendas, Position, Ponto, Quantidade, Ok? E nesta circunstância, o que nós vamos ter aqui então, é uma String, que vai ter então o preço do produto, irá aparecer qualquer coisa do género, por exemplo, o Ananás custa 15, irá aparecer 15 vezes, e depois, por exemplo, 5 Ananas, Ok? Poderíamos estar aqui, obviamente, a perfeiçoar muito mais, o aspecto visual da nossa aplicação, mas penso que fará sentido, da forma como eu estou a fazer, primeiro para perceberem a funcionalidade. Finalmente, temos ainda o Total, Ponto, Text, será igual, simplesmente a Vendas, Position, Ponto, Preço Total, Ok? E finalmente, falta-nos apenas, ver aqui o seguinte, ora bem, porque é que ele está aqui a dar um erro, ele está aqui, preço total é igual a inteiro, Ok? Pois é evidente, tem que ser, Ponto, ToString, Ok? E finalmente, só falta fazer aqui o Return, devolver a nossa linha, que é a nossa Vue, que irá então, criar o nosso layout. E eu penso que temos então aqui o código completamente feito, o que nós vamos fazer agora é fechar aqui o nosso, os nossos layouts e as nossas classes, e vamos então, criar a nossa atividade da estatística, neste caso vamos clicar aqui, Add, New Item, uma Activity, vamos chamar, ATI Statística, Ok? Temos aqui então, vamos colocar aqui o nosso famoso separador, vamos definir aqui o nosso layout, Set Content View, Resource.Layout. E neste caso será, Layout Statística, Ok? Obviamente vamos lá ter widgets, o principal widget que nós lá temos é a nossa list view, List View, List View, Onde é que tu estás? List View, Lista Vendas, Ok? Vamos ter também aqui uma lista de vendas, que são as listas, a lista tipificada, neste caso CL, Vendas, Vendas, Ok? E depois os botões, à medida que formos necessitando, vamos colocando aqui, vamos já buscar aqui os widgets, Neste caso, vamos colocar aqui, Ora, Lista Vendas, é igual a, Find View by ID, List View, eu não sei se vou ter, fazer aqui algumas alterações, Resource.ID, Ponto, Lista Vendas, Ok? Eu penso que será esta, é por isso que eu estou aqui, com algum receio, que esteja a cometer alguma gafe, mas se estiver, nós iremos corrigir, e vamos aqui, depois, construir também, a nossa lista de vendas, neste caso, eu vou colocar aqui, já um método que não existe, Constrói, Lista Vendas, Ok? Este método vai ser criado, quando esta atividade é iniciada, portanto, Constrói, Private, Void, Constrói, Lista Vendas, e este método, basicamente, fazer o que? Vai consultar a base de dados, e vai carregar as informações, que lá estão, Ok? Por conseguinte, neste caso, vai construir, Lista CL Vendas, Ok? Ainda não iremos fazer isto, neste vídeo, uma vez que o vídeo, já vai longo, mas, é isto que nós vamos continuar, a desenvolver, no decorrer, do próximo vídeo. Se você gosta, de linguagens de programação, multimédia, e aprender a trabalhar, com software, subscreva este canal, coloque um like, neste vídeo, deixe o seu comentário, porque vai ter vídeos novos, todos os dias.